Minha vida E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia E Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido também e humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos A realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda ronco o meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca Toca fundo do meu ser No seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste do meu coração É enxugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Então Queima Jesus Queima Queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Toca Jesus Toca 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 fundo do meu ser No seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder No seu amor me surpreenda Outra vez Outra vez Perdido em um sonho colorido Eu te rejeitei Ilusão Senhor como sofreu meu coração Ah como eu chorei Outra vez Eu vi Eu vi o que era belo se acabar Que decepção Me enganei Por isso estou aqui Senhor Voltei pra te pedir perdão A minha vida A minha vida Não tem sentido O meu mundo colorido Sem você se desbotou Vem agora Vem agora De te preciso Mesmo quando andei perdido Sei que não me abandonou E faz descer sobre mim E faz descer sobre mim Descer sobre mim O seu Espírito Senhor Senhor passeia aqui Passeia aqui Passeia aqui Fala comigo Senhor me faça sentir Nos faça sentir Sua presença Sua presença Me acolhendo em seus braços Tirando todo o meu cansaço Brilhando um novo amanhecer A minha vida Não tem sentido O meu mundo colorido O meu mundo colorido Sem você se desbotou Vem agora De te preciso Mesmo quando andei perdido Sei que não me abandonou Sei que não me abandonou E faz descer sobre mim Descer sobre mim O seu Espírito Senhor passeia aqui Passeia aqui Fala comigo Senhor me faça sentir Nos faça sentir Nos faça sentir Sua presença Me acolhendo em seus braços Tirando todo o meu cansaço Brilhando um novo amanhecer Brilhando um novo amanhecer Hoje eu sei Parece um sonho Que aconteceu comigo Eu que andava Tão sozinha em perigo O sangue quente Envolvido pela dor Hoje eu sei Hoje eu sei Era tão triste De minha vida de lamento E eu trancado Em meu apartamento Um prisioneiro acorrentado Pela solidão Deu pena de mim Quando me vi assim Nos braços do mundo Nos braços do mundo E por um segundo Seria o meu fim Mas de repente vi sobre mim Chuva de felicidade Nesse momento Conheci a liberdade Jesus chegou E aqueceu Meu coração E finalmente Pude sentir Essa alegria Que me invade Jesus mudou A minha vida De verdade Por isso Canto Hoje sou Um vencedor Deu pena de mim Quando me vi assim Nos braços do mundo Nos braços do mundo Nos braços do mundo E por um segundo Seria o meu fim Seria o meu fim E finalmente E finalmente Pude sentir Essa alegria Essa alegria Que me invade Jesus mudou A minha vida De verdade Por isso Canto Hoje sou Um vencedor 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 Sabe Sabe, filho Quero falar com você Tenho Tenho visto Tenho visto Teu lamento Tua dor Você diz Você diz Não vou suportar Pois a luta É tão grande Estou quase A desanimar Olha Filho Tu já leste Minha história Que eu deixei Um trono de glória Pra morrer por ti Lá na rua Lá na rua Central de Jerusalém Cada passo Que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos Me colocaram E com cravos Pontiagudos Naquela cruz Me pegaram Uma lança A piada Me transpassou Nessa hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nessa hora Meus amigos Me desprezarão Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro O amigo Que ressuscitei Procurei Com os meus olhos Mas também Não avistei Tudo isso Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Teus problemas Todos posso Todos posso resolver Basta somente crer Que a solução Já chegou pra você Se estás doente Se estás doente Eu sou o seu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também Você também vencerá Sou o Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou o Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Sou o Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus Se a cidade é murada Deus derruba muro Pro crente entrar Se está anoitecendo Deus para o sol Pro crente guerrear Se o gigante Se o gigante desafia Deus usa Menino Para derrotar Se tem profeta Na cova Leão Não consegue Se alimentar Se faraó Bem amado Deus usa o controle Remoto do céu Dividiu O mar Vermelho E a pés Enxutos Passou Israel Faraó Entra no mar Deus usa o controle Deus usa o controle de novo É assim que Deus trabalha Deus prova mais honra A fé do seu povo É assim que Deus trabalha Acredita quem tem fé Não tem muro de concreto gigante valente pra ficar de pé Com seu controle remoto e a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante, por maior que seja ele tem que cair A maneira que Deus age a mente humana não pode entender O fraco é quem vence o forte, tem coisas na Bíblia que só crente crê Trezentos homens de guerra venceram batalha de treinta e dois mil Uma jumenta falou com o profeta de Deus e o profeta ouvi Outro profeta de Deus orou certo dia para não chover E sete anos depois ele orou novamente pra chuva descer Com mesmo controle remoto, Deus ouve a oração dos seus É assim que Deus trabalha, quem pode se opor a vontade de ver É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé Não tem muro de concreto gigante valente pra ficar de pé Com seu controle remoto e a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante, por maior que seja ele tem que cair Acerta a fronte do gigante, por maior que seja ele tem que cair Ainda não tem muro de concreto gigante, por maior que seja ele tem que cair Amém O mundo caminha a passos largos pro abismo A guerra, a peça, a fome é o que o assolam sem parar Se aprofunda na pobreza, na miséria do pecado E não quer a santa voz de Deus escutar São tantos os pregadores que estão na terra avisando Que a Cristo em breve vem com só um povo santo Se faz de surdo só para não ouvir Pois quando o clarim do céu tocar O povo da terra vai subir e esse mundo vai chorar Aonde está o meu irmão, minha mãe eu já não vejo mais O meu pai, minha irmã, meu avô Alguém tão emocionado dirá com o rosto molhado É tarde, Jesus seu povo arrebatou Amigo, se porventura estás me ouvindo Nunca, nunca desprezes a mensagem do Senhor Não se aprofunde na pobreza Na miséria do pecado Nunca deixes de ouvir a santa voz de amor Escuta esta mensagem do céu que está te alertando Que Cristo em breve vem com só um povo santo Não se faça de surdo só para não ouvir Pois quando o clarim do céu tocar O povo da terra vai subir e você poderá ficar Aonde está o meu irmão, minha mãe eu já não vejo mais O meu pai, minha irmã, meu avô Alguém tão emocionado dirá com o rosto molhado É tarde, Jesus seu povo arrebatou O Deus que eu conheço é um Deus de guerra, também é de paz Abate o soberbo, levanta o caído, ele faz muito mais Usando o mesmo sol, ele endurece o barro e derrete a cera O Deus que eu conheço faz uma montanha virar em poeira O Deus que eu conheço fez uma criança matar o gigante Mandou com Elias ouviu Jeremias a todo instante Usando Moisés abriu o mar vermelho com uma vara O Deus que eu conheço é um Deus que fere e também Quando Deus quer dar vitória Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir Muda o curso da história, quando Ele quer agir Faz o fraco, fica forte, o gigante vira o chão Quando o crente está orando, logo vem o anjo com a bênção na mão O Deus que eu conheço é fiel, poderoso, não perde batalha Foi com Josué, venceu Jericó derrubando uma muralha Gideão venceu com trezentos homens, uma multidão O Deus que eu conheço faz um derrotado virar campeão O Deus que eu conheço faz até dos ventos os seus mensageiros E dos seus ministros faz um fogo, abraça a dor Quando Ele quer, abre, fecha a porta e despedaça a lança E os seus nunca se esquece de olhar por nós Ele jamais se cansa Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir Muda o curso da história, quando Ele quer agir Faz o fraco, fica forte, o gigante vira o chão Quando o crente está orando, logo vem o anjo com a bênção na mão Quando o crente está orando, logo vem o anjo com a bênção na mão Sabe quantas vezes eu bati em sua porta? Repetindo a mesma nota outra vez Repetindo a mesma nota outra vez Mas você fechou bem forte o coração Nessa sua indecisão Já não sabe o que fazer Você tenta disfarçar o sofrimento Mas eu vejo em teu sorriso imensa dor Mas não poderá fugir por muito tempo A saudade vai batendo A saudade vai batendo É a falta do Senhor Mas quem sabe o dia eu ainda veja Dar semente que plantei nascer a flor Ver o meu irmão voltando Para a casa do Senhor Nesse dia vou chorar de tanto amor Sabe Você tenta disfarçar o sofrimento Mas eu vejo em teu sorriso Mas eu vejo em teu sorriso imensa dor Mas não poderá fugir por muito tempo Mas não poderá fugir por muito tempo Ver o meu irmão voltando Para a casa do Senhor Nesse dia vou chorar de tanto amor Mas quem sabe o dia eu ainda veja Da semente que plantei nascer a flor Ver o meu irmão Ver o meu irmão voltando Ver o meu irmão voltando Para a casa do Senhor Nesse dia vou chorar de tanto amor Nesse dia vou chorar de tanto amor Minha vida era vazia Vinha no meu peito A alegria Rimava com a solidão Me escondia nos amigos Procurando dar sentido Ao meu pobre coração Mas não via graça em nada Felicidade passava Quantas vezes eu caí Me olhava E olhava no espelho Via que não tinha jeito Meu Deus que será de mim Quase sem forças nenhuma joelhei E a minha própria voz eu pude ouvir Disse Deus Se na verdade tu existe Me dê forças Para a luta prosseguir Fui sentindo algo novo Diferente Pra aquele momento Nunca esquecer Jesus Jesus disse Se morri na cruz por ti Não vai ser agora que te deixarei Minha vida era vazia No meu peito A alegria Rimava com a solidão Me escondia nos amigos Procurando dar sentido Ao meu pobre coração Mas não via graça em nada Felicidade passava Quantas vezes eu caí Me olhava Me olhava no espelho Via que não tinha jeito Meu Deus que será de mim Quase sem forças nenhuma joelhei E a minha própria voz eu pude ouvir Disse Deus Se na verdade tu existe Me dê forças Para a luta prosseguir Fui sentindo algo novo Diferente Daquele momento Nunca esquecer Jesus disse Se morri na cruz por ti Não vai ser agora que te deixarei Você foi saindo para tão distante Nem se despediu Na realidade só deixou saudade Quando você partiu Eu não sei o que foi que aconteceu Porque você se perdeu desse lindo caminho Não consigo encontrar explicação Pra essa tua opção em viver sozinho Foi saindo de mansinho Foi saindo de mansinho Do Senhor se afastou Hoje vive tão sozinho Não tem paz em seu caminho Pois a Deus abandonou Mas eu sei que no fundo do peito tem saudade Você já conhece a verdade E dela não pode fugir Não adianta enganar Viver de ilusão Meu irmão Só Cristo pode dar paz ao seu coração Não tem paz ao seu coração Obrigado por ser Eu não sei o que foi que aconteceu Porque você se perdeu desse lindo caminho Não consigo encontrar explicação Pra essa sua opção em viver sozinho Foi saindo de mansinho Do Senhor se afastou Hoje vive tão sozinho Não tem paz em seu caminho Pois a Deus abandonou Mas eu sei que no fundo do peito tem saudade Você já conhece a verdade E dela não pode fugir Não adianta enganar, viver de ilusão Meu irmão, só Cristo pode dar paz ao seu coração Coração Só Jesus pode dar Coração Ele pode nos salvar Ele pode dar paz ao seu coração Coração Só Jesus pode nos salvar Ele pode nos salvar Ele pode dar paz ao seu coração Essa é pra você, irmão caminhoneiro Essa é pra você, irmão caminhoneiro Cinco horas da manhã O dia está amanhecendo Mais uma vez eu enfrento o volante do caminhão Antes de pegar a estrada faço a Deus uma oração Que proteja o seu filho em qualquer situação Ligo o seu coração Ligo o rádio do poçante pra saber a hora certa Coração Coração então aperta ao ouvir uma canção Minha vida foi uma procura Mas eu tenho paz na alma Com Jesus vai tudo bem Vou levando minha vida sempre nesse vai e vem Enfrentando chuva, asfalto liso Muito cuidado, sei que preciso no dia a dia Rasgando poeira, riscando o chão Vou levando a vida no caminhão Nessa jornada A Bíblia Sagrada vai no painel Sem proteger dele é fiel Dirijo na terra, mas o Senhor me conduza ao céu Dirijo na terra, mas o Senhor me conduza ao céu Mais um dia de trabalho, agora tenho que parar Enfrentando sol e chuva, eu consigo chegar Por vielas e cidades vou ganhando o meu pão Na velocidade certa não ando na contramão Na batana está escrito algo que me enobrece Sei que não estou sozinho Visto é que me fortalece De regresso ao meu lar Eu abraço os que são meus Eu sou o caminhoneiro Com a graça de Deus Enfrentando chuva, asfalto liso Muito cuidado, sei que preciso no dia a dia Rasgando poeira, riscando o chão Vou levando a vida no caminhão Nessa jornada A Bíblia Sagrada vai no painel Sou protegido, ele é fiel Dirijo na terra, mas o Senhor me conduza ao céu E lá vou ver Cortando estrada Cortando estrada Eu queria um amigo verdadeiro E nas horas de angústia e sofrimento Me abraçasse Que tirasse mágoas do meu coração Me livrasse de uma vez da solidão E me amasse Até que um dia eu encontrei Jesus Os meus olhos alcançaram sua luz Eu chorei Eu chorei, mas dessa vez de alegria Porque Jesus Cristo já me conhecia E me amava sendo eu um pecador Eu chorei, chorei, chorei E eu choro Quando sinto suas mãos em minha vida E a sua unção descendo sobre mim Sinto aqui, aqui, aqui Sua presença Entre lágrimas eu canto de alegria E somente a ti dedico meu louvor Até que um dia eu encontrei Jesus Os meus olhos alcançaram sua luz Eu chorei, eu chorei Eu chorei, mas dessa vez de alegria Porque Jesus Cristo já me conhecia E me amava sendo eu um pecador Eu chorei, chorei, chorei E eu chorei, 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 chorei Quando sinto suas mãos em minha vida E a sua unção descendo sobre mim Sinto aqui, aqui, aqui Sua presença Entre lágrimas eu canto de alegria E somente a ti dedico meu louvor Às vezes eu fico pensando O que seria de mim se não fosse esse amor Seria uma vida sem rumo Perdido sozinho no mundo Sem saber quem sou Meu sorriso não tinha alegria Perdido assim eu vivia no mundo a vaga Sem Jesus eu não existo Só agora vejo isso E voltei pra te falar Onde eu vim? Não pude encontrar felicidade Em seus braços encontrei a liberdade Voltei 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 pra te dizer Que eu te amo Jesus A minha vida Te engano Deixei Às vezes eu fico pensando O que seria de mim se não fosse esse amor Seria uma vida sem rumo Perdido sozinho no mundo sem saber quem sou Meu sorriso não tinha alegria Perdido assim eu vivia no mundo a vaga Sem Jesus eu não existo Só agora vejo isso E voltei pra te falar Onde andei? Não pude encontrar felicidade Em seus braços encontrei a liberdade Voltei 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 pra te dizer que eu te amo Jesus a minha vida te engano Deixei Voltei 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 Ei Essa dor que está queimando o teu coração São as marcas tão profundas da desilusão Sou teu Deus e posso amenizar a tua dor Te dar vida, te fazer feliz Bem mais que vencedor Sou Jesus Sou o único que pode te ajudar Sou Jesus E naquela cruz morri em teu lugar Sou Jesus Sou o meigo salvador e redentor Se estás cansado eu te renimo Eu renovo tuas forças, não te deixo frio Sou contigo sempre onde for Eu renovo tuas forças, não te deixo frio Ei, você é aí? Sou Jesus Sou Jesus Sou o único que pode te ajudar Sou Jesus E naquela cruz morri em teu lugar Sou Jesus Sou o meigo salvador e redentor Se estás cansado Se estás cansado eu te reanimo Eu renovo tuas forças, não te deixo frio Sou contigo sempre onde for 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 Não pude chorar Faltaram minhas lágrimas Não pude gritar Embargada a minha voz Não pude gemer A dor não deixou Porém nada me impediu O inimigo até insistiu Mas eu dei glória Glória no céu Glória na terra Em alto mar Glória na igreja Posso sentir A glória de Deus Glória na alma No coração Dentro de mim Glória também Sinta aqui Achei que nada de Deus Não revidei Afronta sofrida Não reclamei A dor da ferida Glória no céu Glória no céu Glória na terra Em alto mar Glória na igreja Posso sentir A glória de Deus Glória na alma Glória na igreja No coração No coração Dentro de mim Glória também Sinta aqui Achei que nada de Deus Glória na igreja Glória no céu Sinta aqui Achei que nada de Deus Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo Quando a igreja Quando a igreja De Cristo subir Eu também quero ir Eu também quero ir Vai gritar esse mundo Quando a igreja De Cristo subir Foi lançada a promessa Que nos fez o Senhor Foi pregado o Evangelho A todo pecador Aqueles que aceitaram Com Jesus vão subir Você que rejeitou Você anda perdido, neste mundo a vaga Se te falo de Cristo, o que faz é sorrir Se ficar desse jeito na vida de Cristo não pode subir Eu também quero ir, eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subir Eu também quero ir, eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subir Apartai-vos de mim, vos não conhecerei O seu nome escrito, aqui não encontrei Os que aqui chegaram foram mil descristãos Eu chamei pelo nome para morar na celeste mansão Eu também quero ir, eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subir Eu também quero ir, eu também quero ir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subir Vai gritar esse mundo quando a igreja de Cristo subir E eu conheci você Eu caminhava tão triste, sozinho Pelas ruas da cidade Mas, de repente eu te encontrei Eu não mereço o seu calor Eu não mereço o seu calor Mas preciso do seu amor Amor, amor Amor Foi bom te encontrar, te encontrar Jesus, jamais vou te deixar. Não faz sentido a minha vida, longe de ti, longe de ti. Só, só você pode me entender, só você pode me compreender. Na solidão que eu estava vivendo, só você podia me ajudar. Não, nunca mais eu te deixarei, quero sempre ao seu lado ficar. Ah, minha vida se transformou, quando eu conheci o Senhor, Senhor, Senhor. Foi bom te conhecer, te conhecer Jesus, foi bom te encontrar, te encontrar Jesus, jamais vou te deixar. Não faz sentido a minha vida, longe de ti, longe de ti. Foi bom te conhecer, te conhecer Jesus, jamais vou te deixar. Não faz sentido a minha vida, longe de ti. Eu e você somos a flor, o mais lindo ser. Eu e você, amor sem fim. Foi Deus quem fez, você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui. Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz. Na imensidão da vida, fui te procurar. Na certeza de que ia te encontrar. Na medida certa pra me entender, num piscar de olhos Deus trouxe você. Quando meu olhar vazio, alcançou o teu sorriso, Deus ouviu então, a minha humilde oração. Fez renascer a luz, um presente de Jesus. Eu e você somos a flor, o mais lindo ser que Deus criou. Eu e você, amor sem fim. Foi Deus quem fez, você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui. Tantos sonhos planejei pra te fazer feliz. Na imensidão da vida, fui te procurar. Na certeza de que ia te encontrar. A medida certa pra me entender, num piscar de olhos Deus trouxe você. Quando meu olhar vazio. Quando meu olhar vazio, alcançou o teu sorriso, Deus ouviu então, a minha humilde oração. Fez renascer a luz, um presente de Jesus. Um presente de Jesus. Um presente de Jesus. Um presente de Jesus. O amor apaga o passado, deslumbra o futuro que a gente sonhou. O amor retira as feridas que o tempo deixou. O amor retira as intrigas e cura as feridas que o tempo deixou. O amor nos faz. O amor nos faz uma criança, cheia de esperança, querendo lutar. O amor nos faz. O amor nos faz. O amor nos faz. Uma criança, cheia de esperança, querendo lutar. O amor nos faz. 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 Acordado, andorinha à procura de verão O amor nos faz sorrir feito criança Que se alegra ao simples toque de uma flor O amor nos deixa leve feito brisa O amor sempre nos faz um vencedor O amor é como o vento Não tem hora, não tem tempo de chegar O amor não se exalta Só ensina como é bom saber amar O amor quem nos dá forças pra viver Está voltando para mim e pra você O amor é Jesus Cristo em nossa vida Impossível esquecer O amor nos faz sorrir feito criança Que se alegra ao simples toque de uma flor O amor nos deixa leve feito brisa O amor sempre nos faz um vencedor O amor é como o vento Não tem hora, não tem tempo de chegar O amor não se exalta Só ensina como é bom saber amar O amor é como o vento O amor que nos dá forças pra viver Está voltando para mim e pra você O amor é Jesus Cristo em nossa vida Impossível esquecer O amor é Jesus Cristo em nossa vida Impossível esquecer O amor é Jesus Cristo em nossa vida O amor é Jesus Cristo em nossa vida O amor é Jesus Cristo em nossa vida